Pessoal, vamos falar dessa matéria aqui do Guzo, que ficou muito legal. Quem é que tá falando sozinho nessa história? A imprensa adora dizer que Bolsonaro está sozinho, mas na verdade, quem tá sozinho é a imprensa, é a esquerda, é essa elite socialista brasileira que tá ali falando entre ela mesma, sem perceber o que tá acontecendo de verdade. Mas vamos entender esse assunto com calma? Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias que a gente vai falar aqui, foram sugeridas por atos ultra, mega, super antidemocráticos, minha toga é maior que a sua, Vinícius Barbosa dos Santos, achei o pack da barba do Peter na Shopee, e Bolsoal em dono da Terra Plana. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, achei muito interessante essa matéria aqui, muito embora ela seja mais ou menos o mesmo que eu já venho falando pra vocês aqui. A imprensa tem insistido que Bolsonaro está isolado, o presidente está isolado, ou totalmente isolado, quando na verdade não é isso que as coisas mostram. Se você olhar, o Procurador-Geral da República, o Aras, claramente tá do lado do Bolsonaro, o Congresso, principalmente a Câmara, claramente tá do lado do Bolsonaro, o Senado tava meio em cima do muro, realmente em momento algum apoiou diretamente o Bolsonaro, mas também não tava do outro lado não, porque poderia ter sido muito pior. O Senado tá no meio do muro. Quem tá do outro lado é o STF, são as oposições e é a mídia. Isso daí, ou seja, é a aristocracia política socialista de Brasília, né? Ou seja, aquele pessoal que tava acostumado com aquela política velha, achou que Bolsonaro ia... Primeiro achou que Bolsonaro nem ia se eleger em 2018. Depois, quando viu que era inevitável ele se eleger, achou que ele ia fazer um negócio merda e ia acabar saindo de qualquer forma, ou ia acabar pedindo ajuda ao PSDB, e o PSDB acabar levando o governo até o final. No final das contas, nada disso aconteceu. Isso apavora esse pessoal, porque como eu já expliquei pra vocês, muito pior pra eles do que Lula é Bolsonaro. Porque o fato é, enquanto tava PSDB e Lula ali brigando, o PSDB se botando como a direita brasileira e coisa e tal, a gente sabe que não é, mas eles se colocavam dessa forma, eles tinham um sentido de ser político. No momento que Bolsonaro apareceu e mostrou com o PT e o PSDB estavam parecidos, essa coisa toda, essa estratégia política toda ficou invalidada. O PSDB hoje em dia não sabe o que apoia, fica no meio termo ali que não sabe pra onde vai. E por PSDB, entenda, qualquer força ali da centro-esquerda, PSDB, PMDB, Moro, Mandetta, não sei quem mais, não sei lá quem. No final das contas, o que ficou claro aqui é que justamente esse pessoal tá com problema. Mas veja, como ele falou aqui, é impressionante a imprensa falando que não, que as manifestações foram um fracasso do dia 7, não sei o que lá, que não tinha tanta gente quanto Bolsonaro esperava. Bolsonaro não falou em momento algum quanto a gente ele esperava nas manifestações. Tinha gente pra caramba. Como eu falei, pode não ter batido os atos contra Dilma em 2016, 2015, mas ficou muito perto, tava muito perto daquilo ali, que realmente era uma multidão de gente aqui no Rio, lá em São Paulo, um monte de... Brasília, enorme. Um monte de cidades no Brasil inteiro tiveram protestos enormes a favor do Bolsonaro. Em última análise, como eu expliquei, os protestos foram contra essas medidas absurdas do STF, mas não tenha dúvida, de certa forma, foi a favor de Bolsonaro também, né? Foi apoiando o presidente, porque é ele que tá realmente criticando essas medidas absurdas do STF. Então, no final das contas, esse pessoal tá falando sozinho, eles tão num grupinho pequeno ali falando sozinho. O grande problema desse tipo de coisa é que isso acaba impedindo que eles vejam o problema real. E o problema real está se impondo a este pessoal, né? Ele termina o artigo dele com uma frase muito bacana aqui, ó. Quando alguém diz que a presença livre, espontânea e pacífica de multidões maciças na rua é um ato antidemocrático, esse alguém, e não você, é quem tá com um problema severo de rompimento com a realidade. Pense nisso. É o que eu venho falando. A imprensa tá com esse problema. Por quê? Hoje em dia, com a internet, com a informação descentralizada, tá todo mundo em bolha. Não tem essa, não. A gente tá numa bolha também, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá todo mundo em bolha. A grande diferença é que a gente sabe que a gente tá numa bolha. A gente sabe da complexidade dessa coisa, que tem lá uma bolha da esquerda, que tem a bolha do PSDB, a bolha do novo, tem um monte de bolhas por aí. Não tem como não estar numa bolha, porque a informação descentralizada acaba gerando esse tipo de coisa. O problema da imprensa é que ela está numa bolha também, só que ela não percebe isso, porque ela tá acostumada a ela ter o padrão moral da sociedade, a ela ditar esse padrão moral da sociedade. Então ela ainda acha que tá no comando da coisa, mas não tá. Ela tá falando pra aquela pequenininha bolha deles ali, aquele meia dúzia de desocupado do Leblon, ali de socialista do Leblon, que ainda houve Rede Globo ainda, né? Pois é. E aí, nesse sentido que vem essas pesquisas do Datafolha. Não, no Datafolha o Bolsonaro acabou já. Datafolha... A gente já falou, já não vou nem falar desses dados aqui, porque é aquela besteira completa, coisa e tal. Eles estão se agarrando a esses dados do Datafolha. Esses dados do Datafolha claramente estão errados. Eu não sei se estão fazendo intencionalmente, se eles estão usando uma metodologia errada pra medir isso, mas o que eu sei é que quando você compara esse nível de manifestação de gente, a quantidade de gente que saiu de casa e foi lá, aí tem gente falando assim, ah, não, mas teve gente que não foi no dia 12 porque não pôde ir no dia 12, no dia 7 também teve um monte de gente que não pôde ir no dia 7 porque tinham outros compromissos e coisa e tal. Da mesma forma, no dia 16 de junho também, que foi o maior protesto da esquerda também, um monte de gente não foi porque não podia. Todo protesto é assim. O pessoal que vai é uma amostra, uma pequena parte das pessoas que queria ir. E o fato da quantidade de pessoas que foi lá contra o STF, a favor do Bolsonaro, ter sido enorme, significa que a quantidade de gente que queria ir é enorme também. Não tem como fugir disso. Então, no final das contas, fica esse pessoal se segurando nessa estatística do Datafolha. E, gente, tem que lembrar esse troço. Olha só. O Bolsonaro perdia pra todo mundo no segundo turno em 2018. A reportagem da Datafolha. A Manuela Dávila ia ganhar a prefeitura de Porto Alegre direto no primeiro turno. Nem foi pro segundo turno. Teve Dilma, primeiro lugar para o Senado em Belo Horizonte. Dilma ficou em terceiro lugar. Vergonhosamente erraram nisso daí. Veja, estatística é um negócio sério. Pesquisa, dá pra fazer pesquisa séria. Dá sim, não tenha dúvida nenhuma. Mas todo mundo que faz pesquisa sabe o quanto é fácil você manipular resultado. O quanto é tranquilo. Você tendo o resultado tabulado, você fala Ah, não vou tirar esses números aqui, porque são outliers. São números que não estão de acordo com o que eu quero e pronto. E aí eu chego no resultado que eu quiser, na verdade. Isso quer dizer que o Datafolha é sempre épico, tendencioso? Não sabe fazer estatística? É malicioso? Não. Isso quer dizer que, meu amigo, dinheiro é dinheiro. Compra qualquer coisa. Então, essas pesquisas que são feitas tão antes da eleição, ou seja, sem o risco de confrontação, ninguém sabe, nunca vai saber se esses números são verdadeiros ou não. Não tem, né? Se você faz uma pesquisa perto da eleição, você confronta o resultado como foi feito. Agora não dá pra saber, a eleição vai ser ano que vem. Ano que vem, se der outra coisa, eles podem dizer que mudou o ambiente e pronto, né? O fato é que eles estão preocupados, porque eles estão começando a perceber o problema. Olha só isso daqui. Essa matéria da Veja aqui está falando um problema que é um problema que eu também já falei muito aqui no meu canal. O cálculo político do PT está esquecendo a corrupção. Eu falei pra vocês. Num momento, nesse momento atual, estão batendo no Bolsonaro pra caramba por supostamente um contrato que nunca foi assinado, que teria um valor de vacina maior, que depois descobriu que não era, que era aquele valor mesmo, não sei o que lá, mas tinha outras irregularidades, faltou um documento, não sei o que lá. Pô, para com isso, né? Enfim, estão batendo nele com isso. Não tem nada ali. Imagina quando chegar na época da eleição, que foi todo mundo batendo contra todo mundo. E aí vai entrar, evidentemente, as histórias do PT. É o que eu falo. O Lula não tem chance nenhuma em 2022. Porque eles sabem que... Eles falam aqui na reportagem que não que o PT... Ah, que a gente vai poder bater Bolsonaro porque a gente vai mostrar os dois têm um governo, que o governo Lula foi melhor que o governo Bolsonaro. Até parece que dá pra esse pessoal decidir o que vai ser discutido na eleição. Não é assim que funciona. A discussão, o que o povo vai, é onde o povo sente mais. E no Brasil, o único argumento que dá força numa eleição é a acusação de corrupção. E com isso, meu amigo, o Lula vai se ferrar. Porque pode até ter alguma coisa pra Bolsonaro também, mas o Lula tá muito pior que isso. Mas muito pior mesmo. O Lula, e seja lá quem for, né? E aí eles estão falando aqui que a conta, olha só, o PT tem que manter os votos da última eleição e conquistar 6 milhões de eleitores arrependidos de Bolsonaro. Porque, lembra, foi a distância que tava Haddad e de Bolsonaro. Então ele tem que tirar 6 milhões de eleitores de Bolsonaro mudar pro PT. Eu não tenho dúvida alguma que muita gente ficou decepcionada com o Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma. Você vê o pessoal do MBL, do Novo, falando e coisa e tal. Mas se juntar essa turma toda aí, não dá 2 milhões de pessoas. Não dá. É aquela bolinha lá do MBL, do Novo, da isentosfera esquerdista ali. Duvido que dê 2 milhões de pessoas. E o que mostra justamente aquela manifestação do dia 12, ridícula, mostra que ali não tem nem 2 milhões de pessoas no total. Veja, o que tinha na manifestação era merreca, mas é o que eu falo. Quem vai na manifestação é um mero exemplo, uma amostra do pessoal todo que tá ali. Mas o fato de ter tão pouca gente, mostra que o total de todo mundo que gostaria de ir e não foi, não pôde ir por algum motivo, era pequeno também. Essa turma aí, uns 2 milhões. Eles ainda tem que tirar muita gente. E aí eles estão falando aqui que eles nem consideram a questão de corrupção. Não tem jeito. O que vai acontecer é isso daí. Olha aqui. Acredito que o Lula é página virada na história política do Brasil. Por isso, não excluo a possibilidade de na hora H colocar algum outro banho de piranha pra concorrer pelo PT. É o que eu tô falando aqui também. O pessoal tá todo mundo concordando comigo. Impressionante. Haddad, outra coisa. Enfim, felizmente, eu digo isso com certeza, porque os nomes que realmente fariam diferença seriam, por exemplo, o cara do Luciano Huck, por exemplo. Ele seria um cara que poderia fazer diferença. Eu não gosto dele. Acho ele um bosta. Mas ele é um cara que poderia fazer diferença. Ele, com cabeça de chapa e o Lula como vice, seria alguma coisa realmente sensível. Mas do jeito que tá, pelo visto, vai ser Haddad ou algum outro nome do PT. Não vai dar jeito. Não vai mudar em nada isso daí. Então, esse é o grande problema do PT lá na frente. Eles já sabem que, do jeito que foi isso daqui, do jeito que foi a manifestação no dia 7, a manifestação no dia 12, mostrando que os bolsonaristas arrependidos são uma merreca de gente, no final das contas, eles têm um problema pra 2022. E agora já começaram até a fazer desculpa pra eles, pra caso eles percam a eleição de 2022, eles já terem alguém a culpar. Já estão falando que os filhos de Bolsonaro estão internacionalizando disparos nas redes. Olha só a preocupação dos caras. Não que proibiram o WhatsApp, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente sabe que não teve, em 2018, nenhum disparo de WhatsApp. Essa história foi inventada pela Folha de São Paulo. Não foi, não acharam nenhuma evidência. Ao contrário, encontraram do Haddad. O Haddad foi punido por isso, por disparo em massa no WhatsApp. Eles não entendem esse negócio de como o pessoal se agrupa de forma orgânica no WhatsApp pra apoiar Bolsonaro. Isso é um fenômeno orgânico. É da informação descentralizada e distribuída. Como eu disse, as pessoas falando entre si se percebem com pensamento similar e se agrupam e passam a trocar informação entre si. É muito diferente de transmissão em massa de mensagens. Isso é ridículo. Isso não funcionaria. Eu já contei essa história pra vocês. Em 2018, eu fui colocado num grupo. A única situação que aconteceu de me botarem num grupo de WhatsApp era um grupo de WhatsApp do Haddad. Não era um grupo do Bolsonaro. Em momento algum me mandaram mensagem pra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro e coisa e tal. Eu votei em Bolsonaro naquela época, no segundo turno. Votei no Amoedo no primeiro turno. Cara, que arrependimento que eu tenho, meu amigo. Tenho vontade de dar um chute no saco, no meu próprio saco, toda vez que eu penso nisso. Mas votei no Bolsonaro no segundo turno. Agora, eu não era grande fã do Bolsonaro, não. Aliás, em 2019, se olhar meus vídeos, eu brigava com o Bolsonaro o tempo todo. Eu mudei minha opinião sobre o Bolsonaro com a questão da pandemia. Mas, enfim. Esse pessoal tá com problema. Tá com problema sério, realmente. Eles já estão vendo que 2022 vai ser bem mais complicado do que eles acham. E aí você vê a imprensa continuando falando Não, que o Bolsonaro tá isolado. Tá sozinho, não sei o que lá. Meu amigo, isolado estão vocês. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.